A opinião sobre a urna eletrônica, vocês acham que é seguro, confiam 100%, trabalho com a tecnologia e sou a favor de um sistema que qualquer pessoa possa, qualquer leigo possa auditar, ele tá jogando essa aí Sistema complexo, não dá pra qualquer leigo auditar Um sistema que qualquer leigo deve auditar não existe, porque assim, voto no papel também não tem qualquer leigo que conseguir auditar 100 milhões de votos Então esse sistema não existe, o segundo ponto, você confia 100%? Não, não confia 100% em nenhum sistema Todo sistema tá suscetível a falhas, e o que a gente puder fazer pra melhorar, pra deixar mais seguro, melhor Agora, eu ainda acho que mais suscetível a fraudes é um voto em cédula ou um voto impresso Porque a gente lembra que sumia voto, e mais do que isso, nós já tivemos uma experiência de voto impresso As pessoas se esquecem disso, nós já tivemos a experiência de ter urna eletrônica e depois tirar o voto impresso na eleição de 2002 Ah é? E já... Saiam... Foi feito por amostragem, não foi feito em todas as urnas Mas pra testar, pra ver se funcionaria e não funcionou, você teve recorde de nulo branco e abstenção, você teve fila gigantesca, você teve voto impresso sumindo, já não funcionou E a pessoa coloca ali o número, do 13 ou do 22, aí imprime, fala Ah, eu não digitei esse número e tal, aí fica uma coisa sem fim, entendeu? Parece debate da Globo Agora, então, eu acho que é confiável o suficiente, acho que deveria ter, por exemplo, você pegar as 5 maiores empresas de auditoria do mundo E dividir o número de urnas, por exemplo, sortear na hora, você vai auditar essas urnas e pronto E outra coisa, posso falar uma coisa? Esse papo de a urna é fraudada, puta papinho furado, mano Você acha que a urna é fraudada pelo sistema e o Bolsonaro ganhou? Ah, pelo amor de Deus, não dava pra disfarçar, não dava pra disfarçar, não dava pra disfarçar o Bibo Nunes Puta, se o Bibo Nunes não entrar, as pessoas vão ver que puta que pariu As ruas clamavam por Bibo Nunes e puseram o Bibo Nunes ali A Dilma, cara, que era a primeira na pesquisa de Minas Gerais, a Dilma, ficou em terceiro ou quarto A Dilma, porra, véi, que fraude burra O sistema é burro agora Não, e o Zema ganhou, era assim, a Dilma perdeu O presidente do Senado, qual era o nome dele? Eunício Eunício, do Ceará, se não me engano, perdeu pro Girão Porra, que fraude merda, hein? Caralho, colocaram 51 nego do PSL na Câmara Federal Na Lespe, colocaram 15 Colocaram Adalberto Freitas Puta que pariu Se não colocam Adalberto Freitas, irmão, São Paulo, vira um caos Pelo amor de Deus, mano